O Vasco é o time do amor! Muito Overdito! O Vasco é o Instituto! At fierceito! Muito alto! Do esta vez, o O土ente é o seu formato! O Vasco! O Vasco é o Minha Organização dos Noris O Vasco é o governo do Vasco o Brasil E olha aí, ó, toma aí, ó, indo pro jogo aí, ó, o carro arrastando, ó, peso pesado dirigindo, Olha lá, cadê o Bruno Zumbi, que foi pra aquele show lá do Juness Arena, garota VIP bebeu todas, ó, Jéssica, a cara daquela noiva, como é que é a noiva cadáver, que ela tá morta, Olha aí, vai casa, duas horas dias de noite, a galera está dido pra né, ó, coisa que o Getúlio Riesma é assim , segredita de noiva, explodiu, e do plano de gu gavem Rose Report onde é uma primeira segunda 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 segunda. Ah, né, ó, e vamos lá para todos os jogadores em Black Island, né. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura é toda a estrutura, essa hora é toda o povo vai morar. O povo vai morar com o povo, a gente vai levantar, essa hora é toda, o povo vai salvar o povo, que foi forwardido. Abertura é toda a vida, e o país vai ganhar, traz querer, e ação e ação, 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 ação. Ação, 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 ação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL